No início é paixão, depois vira ilusão, lá se vai uma vida. Aventura em vão, se cair na prisão, juventude perdida. No início é paixão, depois vira ilusão, lá se vai uma vida. Aventura em vão, se cair na prisão, juventude perdida. Ela anda na esquina, na sociedade, o inimigo destrói sua felicidade. É prazer, é tormento, que o diabo adora, se o papo é droga pode crer. Tô fora, sou viciado no amor, Jesus em primeiro lugar. Eu sou um servo do Senhor, minha alegria é louvar. Não vem com essa de querer, levar a minha vida embora. Se o papo é droga pode crer, tô fora. Sou viciado no amor, Jesus em primeiro lugar. Eu sou um servo do Senhor, minha alegria é louvar. Não vem com essa de querer, levar a minha vida embora. Se o papo é droga pode crer, tô fora. No início é paixão, depois vira ilusão, lá se vai uma vida. Lá se vai uma vida, aventura em vão, se cair na prisão é irmão. O inimigo destrói sua felicidade. É prazer, é tormento, que o diabo adora, se o papo é droga pode crer, tô fora. Sou viciado no amor, sou viciado no amor, Jesus em primeiro lugar. Eu sou um servo do Senhor, minha alegria é louvar. Não vem com essa de querer, levar a minha vida embora. Se o papo é droga pode crer, tô fora. Sou viciado no amor, sou viciado no amor, Jesus em primeiro lugar. Eu sou um servo do Senhor, minha alegria é louvar. Não vem com essa de querer, levar a minha vida embora. Se o papo é droga pode crer, tô fora. Se o papo é droga pode crer, tô fora. É, se o papo é droga pode crer, tô fora. Drogas, tô fora.